Bom dia pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet Hoje estamos indo aí para Itu, no evento dos derrubados Estamos aí no total de uma, duas, três, quatro, cinco motos Daqui a pouco vamos pegar mais algumas, nossa, a Rap Sol vai segurando E é o seguinte, nossa velho, várias motos mano E é o seguinte, estamos indo para o evento dos derrubados E agora é o seguinte, estamos indo com as bicicletas Olha que legal aí, os ciclistas, deve ser algum evento, alguma coisa Rapaziada de bicicleta, sentando o toro Daora aí, as bikes aí E é isso aí pessoal, então estamos aí com uma Hornet Aliás, duas Hornets, uma do Fabinho da Hornet e outra E outra Hornet preta Temos uma GSX 650F E temos duas ER6 Então Então o que que acontece? Hoje Temos uma moto equivalente para rachinhas Temos duas ER6, são motos dois cilindros Então nós temos vantagens em cima delas E a GSX GSX 600 aí é mais complicado Aí o buraco já é mais embaixo Né rapaziada Mas estamos aí, estamos juntos, ralando na luta No rolê anterior aí Tínhamos duas XJ, ou XJ não Duas ER750 E o Fabinho da Hornet engoliu as duas Porque a gente não vai tentar com uma GSX GSX 650 Vambora rapaziada E é isso aí pessoal Bom É o seguinte Tô com um probleminha aí Vou compartilhar com vocês O meu cartão de memória É de 16 GB E assim Não tá rolando Infelizmente não tá rolando Eu vou A gente tá indo pro ponto de encontro número 2 aqui Eu vou fazer um vídeo bem curto Porque eu quero aproveitar bastante lá no evento No rolê Pra não precisar apagar nenhum vídeo Que eu fiz e gostei Enfim Então Então a gente vai fazer o seguinte Vamos Fazer um vídeo curto E E não perder mais nenhum na hora de fazer No evento E durante o percurso aí Rachinhas e tudo mais Beleza pessoal Então até o próximo vídeo aí Valeu Fui Tchau Tchau